Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Pitacos, Deu Piagi e Vinícius Lopes pedem passagem. Por que Botafogo não aumenta a rotação no início dos jogos? Asterisco o empate em um a um do Botafogo com o América Mineiro, pode ser analisado de diferentes formas. Ou frustrante por deixar escapar a oportunidade de assumir a liderança diante de um time desfalcado e desgastado por ter jogado pela Libertadores 4ª. Somando ainda com o gol perdido por Vitor Sá no fim. Ou como um bom resultado se pensar que o Alvinegro saiu atrás no placar e foi buscar o empate no fim contra um adversário difícil de ser batido em sua casa. Asterisco mas o que nos deixa incomodados é a impressão que o Botafogo não aumenta a rotação por conta própria. Precisa o jogo pedir ou haver necessidade de buscar o placar. O que explica estar saindo atrás nos últimos jogos? O Alvinegro não começa em ritmo intenso, não pressiona. Troca passes com uma falsa sensação de controle e acaba ficando exposto. Assim, levou o gol do América Mineiro. Asterisco é lógico que é difícil manter o ritmo por 90 minutos. Mas não poderia o jogo mais vibrante e pilhado? Foi como o time terminou o jogo, nos últimos 15 minutos, nos quais empatou com o Erisson e quase virou. Ora, o Botafogo teve uma semana cheia para treinar. O América Mineiro não. O rival tinha desfalque-se para completar, não tinha um ataque veloz. Era Luísio Boi Bandido e Henrique Almeida. A equipe alvinegra não só podia, como devia ter subido as linhas para pressionar. Asterisco e aí tem outros fatores que o torcedor imagina que sejam motivadores, mas parecem passar batidos pelos jogadores. Como a oportunidade de virar líder e a invasão da torcida botafogense na Arena Independência. O mínimo que os botafogenses que se deslocaram até o estádio, cada um com seu sacrifício pessoal, merecia uma outra atitude por parte dos atletas. Não é que faltou vontade ou compromisso com o jogo, mas faltou encará-lo com espírito de decisão. O que poderia ter feito diferença. Asterisco no time, que Luís Castro ainda tenta encontrar a formação ideal, há dois jogadores pedindo passagem. Um deles é Del Piage, ou Trora Romildo, no meio campo. Dá mais intensidade, força, se movimenta, percorre grandes faixas do campo, marca, chega ao ataque. Hoje, está melhor que os três titulares do jogo com o América Mineiro, Luiz Oiyama, Patrick de Paula e Tietchê. Talvez o mais indicado seja ganhar a vaga deste último. Outro que vem crescendo de produção e merecendo espaço, é Vinícius Lopes, principalmente por haver uma lacuna na ponta direita. Diego Gonçalves por ali não deu certo. Asterisco voltando ao tema do início, para nós foi um bom resultado. É importante o Botafogo seguir pontuando e estar no bloco de cima da tabela. Assim como é necessário aproveitar bem as semanas cheias para seguir evoluindo, porque junho virá com uma maratona de jogos. Aí em julho, com reforços pontuais e de boa qualidade, o time terá tudo para continuar brigando na parte de cima no Campeonato Brasileiro. Veja vídeo com a festa da torcida do Botafogo em Belo Horizonte.